Ei, fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E cê foi junto dela Ei, cê não sabe a falta que faz Será que teus dias tão iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide a dor No teu peito cansado Com alguém que não vai te cerrar Meu amor, eu vivo no aguardo De ter você voltando Cruzando a porta Ei, diz pra mim o que eu quero escutar Só você sabe adivinhar meus desejos secretos Ei, faz de conta que não percebi Que você não esteve aqui Com seu jeito singelo Ai amor, será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te cerrar Meu amor, eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Com tempo pra perder Sem hora pra voltar Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Com tempo pra perder Com tempo pra perder Com tempo pra perder Teu olho degradê Pra colorir Amém.